Sim, se tu não assistiu esse vídeo, cai fora do WhatsApp e comenta Eu fui pego pelo Marcha 6 Vlog, otário Mano, se tu não parar de me incomodar e fazer eu dar pausa mais uma vez na minha corrida aqui Cara, tu não sabe o que eu posso fazer contigo, cara Tá bom? Eu vou te bloquear, para de encher o saco Eu não tenho esse caralho desse DarkenSouls, hein? Se tu não conhece o canal, o canal tem Farm Simulator, Red Dead, The Crew 2 E tem Gran Turismo, seu babaca Não tem DarkenSoulsen, eu não jogo DarkenSoulsen, não jogo Overlock, não jogo Fortnite, não jogo COD, não jogo jogo de tiro E daí, seu otário? Vai tomar no meio do teu cu? E daí? Eu sou melhor que tu, seu otário Eu sou o rei do GTA Online, tá, seu babaca Eu te pego com a moto opressor Eu te pego com meus dois pés nas costas Eu te pego com dois pés nas costas Brincando E eu tenho um avião bombardeiro ainda Que pode te explodir lá do ar Tá bom, seu otário? E eu tenho o tanque mais resistente do GTA, tá bom, seu otário? Então, em dois tempos eu posso acabar com a terraça, tá bom? No GTA Se tu me incomodar mais uma vez, seu otário Eu vou te matar no GTA Seja em qualquer sessão que tu esteja Eu vou atrás de ti Vou acabar com o teu veículo Não importa onde tu esteja Eu vou acabar com a terraça Tu vai chorar no Red Dead Porque aqui não é mais Mario Eu vou acabar com o que o senhor